Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Mais uma vez em antena, nos Dois Dedos de Conversa convidamos o Dr. Manuel da Luz para nos dizer aquilo que lhe vai na alma Bom dia, Dr. Manuel da Luz Bom dia Qual o tema que trouxe aqui a antena? Olha, estamos ainda no mês de novembro Sim, sim O mês de novembro começou sobre o signo de São Martinho São Martinho são as castanhas e água-pé e vinho Aliás, há um provérbio que diz Dia de São Martinho vai à adega e prova o vinho Exatamente Se calhar vamos falar de vinho Boa, boa Sim, senhora Mas vamos falar de vinho Pronto, ok Há vontade Há vontade Mas não de marcas de vinho, obviamente Porque isso é publicidade Mas o vinho como... Claro, o vinho de uma maneira geral, não é? Exatamente Eu lembro que o vinho Dependia Lembro-me isto deste pequeno Dizia-se que o vinho dependia muito da maturação E a maturação dependia muito do tempo que fizesse no outono Se fosse um outono fresco, era bom indício E então E havia os rituais Eu assisti a rituais desses Mesmo aqui em Alvor havia adegas Se calhar há pessoas que não sabem disso Os rituais que envolviam o fabrico do vinho Marcavam a vida de muitas pessoas e famílias Tudo começava nas Vindimas Depois nas Vindimas havia o transporte das uvas Em grandes dornas Montadas em carros de besta E os milhudos perseguiam Perseguiam esses carros de besta Era, perseguiam Porque iriam tentando sorritear cachos de uvas Exato Que as pessoas que andavam a dirigir as carroças Não se apercebiam disso E depois havia a descarga nas adegas Onde havia um odor forte E doce Depois havia uma coisa interessantíssima Um fator cultural Até Da antropologia popular Que é As danças solidárias, ritmadas Que grupos de homens executavam Ombro a ombro Não sei se chegaste a ver isso Sim, sim, sim Calçando Calcando as uvas num pântano Exatamente Pântano espécie de cor vermelha Isto era uma devolução Uma devolução Claro, claro E É claro que depois havia a paciência E que era preciso ter Para que o vinho amadurecesse Com a ajuda do tempo E então se consumasse a transformação Até que jorrasse das pipas Mas eu conheci isso É claro que Há um aspecto interessante A rever E eu gostava que Aproveitássemos aqui alguns minutos Para fazer uma viagem no tempo Sobre o vinho Que é sobre A história da cultura Tem também a ver com o vinho Não sei se sabe Sim, sim Por exemplo Desde os tempos dos romanos, não é? Exatamente Exatamente Agora aí está E aí por falar nisso Olha Em Parma Cidade romana Existe um museu Tem uma estátua Que desperta A grande curiosidade A quem a vê pela primeira vez Essa estátua Que é uma estátua Em pedra Dura Representa Duas personagens Uma O Hércules Que tradicionalmente Na mitologia O Hércules é o deus da força Exato E a outra personagem É Baco O deus do vinho Foi E o Hércules Nessa estátua O Hércules Enlaça o Baco Como se fossem Dois companheiros de jornada Se calhar já duvidos Caminhando Mas de qualquer maneira Eu diria que há aqui Uma coisa muito interessante Que é O Hércules Significa O poder Forte Virtuoso Civilizador O Baco Significa Os delírios E as delícias Portanto São imagens Que nos fazem pensar Ao fim do caso Nos fazem sonhar Aliás Havia um provérbio Naquela época Século I Esta estátua É a segunda metade Do século I Depois de Cristo Havia um provérbio Dessa altura Que dizia assim O banho O vinho E Vênus Usam o corpo Mas são a verdadeira vida Portanto Banho Vinho E Vênus Vênus Adeus O do amor Do amor Exatamente É isso mesmo A importância do vinho Na nossa economia O Salazar Dizia Acho que era o Salazar Que dizia Beber vinho É dar de comer A um milhão de portugueses É mais ou menos isso Não é? Olha aí está Aí está Aí está Uma interpretação política Do vinho Naturalmente Claro Mas ainda Ainda recuando a Roma Exato Se calhar não sabem Os que nos ouvem É que Na Roma Antiga Entre as classes Mais poderosas Nos jantares Nos jantares O vinho Era importantíssimo Mas a parte Delicada do jantar A mais longa É aquela que se bebe Só que A primeira parte Não se bebia Era só para comer E a segunda parte Bebia-se para discutir Temas Às vezes até Filosóficos E poesia Mas bebia-se só Na segunda parte do jantar É curioso Exatamente Há uma tradição Também que vem Do tempo Acho dos romanos Ou árabes Também não sou especialista Na matéria Ali no Alentejo Há muita tradição Ainda da fabricação Do tinto da talha O vinho da talha O branco e o tinto Com aquelas grandes talhas Ali na zona da Vidigueira Vila de Frados Por aí afora Talhas Uma coisa herdada Do tempo dos romanos E falando em vinho E falando na nossa região E o professor sabe Bem disso Os vinhos do Algarve Cada vez estão mais valorizados E cada vez aparecem Mais marcas O que é muito gratificante Para uma região turística Como é a nossa Pois o vinho A produção de vinhos do Algarve Hoje em dia Já está consolidada Acho eu E há bons vinhos No Algarve Coisa que Muitos restaurantes Não se apercebem disso E não oferecem Claro Acho que havia de haver Um esforço Porque é assim Os dores estão implantados O do Alentejo E por aí fora E nós temos que puxar A abraça A nossa sardinha O vinho está a ligar Com a sardinha A Amália até tem um tema Que é o senhor vinho Que toda a gente conhece Para divulgar E pôr lá Um bocadinho No sítio onde aquilo merece Os vinhos do Algarve Cada vez estão a ganhar Mais qualidade Pronto Fazemos um apelo Aqui a todos E o professor também É que temos que ver Com moderação Evidentemente Mas não esquecer Mas não esquecer Ainda voltando A um aspecto cultural Do vinho Que a capacidade gustativa Sim É reconhecida Como uma das forças Mais elementares da vida Hoje A qualidade de vida Tem a ver também Com o nosso gosto A capacidade gustativa Exatamente Acreditam Que o paladar Desempinha um papel Importantíssimo No desenvolvimento Da espécie humana Portanto Beber Com moderação Obviamente É importante Até por um outro aspecto E concordarás comigo João Beber um bom tinto Por exemplo Em sociedade Isto é À roda com os amigos Exato Isso torna-se Um elemento importante Do ponto de vista De ser agradável Exatamente A amizade O amor humano A alegria Tem muito a ver Com a partilha também do vinho E há muitos Restaurantes e bares Que começaram Há uns anos A esta parte Vender o vinho a copo Coisa que até Há uns tempos Não era normal Portanto É tal história Da sociabilização À volta Do vinho De uma boa conversa Um final de tarde Isso lá fora Nos estrangeiros É muito usual É Nós também estamos Agora estamos Na época do Natal E está-se a introduzir Muitos hábitos Que os estrangeiros Trouxeram No caso dos alemães Que costumam no inverno Nesta altura natalícia Ver o tal Tinto quente Que é sido Exatamente E agora Dia 9 Na Mechilheira Grande No nosso conselho Vão fazer ali Uma festa de Natal Em que o vinho quente Vai figurar Ali na degustação Talho de foice Eu lembrei-me Dessa situação Engraçada Como nós Também importamos E penso que Embora tenhamos As nossas tradições Evidentemente Mas há uma Aculturação Relativamente Certas e determinadas Coisas Neste caso Do vinho Exato Exatamente Eu diria que O vinho Beber um copo de vinho É um ato cultural Também E é um ato espiritual Exato Exato De modo que Uma boa festa de Natal É por exemplo Oferecer uma boa garrafa E nós católicos Temos essa simbologia Temos Nas missas Ora bem Não esquecer Aliás Já que falamos nisso Nos evangelhos Portanto Estamos a falar Portanto No século I Depois de Cristo Nos evangelhos Nós temos a figura De Jesus Que Apreciava o vinho Aliás Os inimigos de Jesus Naquela altura Os adversários dele Chamavam-no Boberrão Porque ele gostava De beber Mas Os dois momentos Dois momentos importantíssimos Da vida E da mensagem De Jesus Têm a ver com o vinho O primeiro é Num casamento Nas bodas Em que Por acaso A mãe de Jesus É nos contado Nos evangelhos Que Ela dá-se conta Que as talhas De vinho Estão a ficar vazias E diz Para o filho Olha Não há vinho Não há vinho E depois dá-se O episódio Que nos é contado De uma maneira Interessantíssima E simbólica Que é A transformação De água Em vinho Mas isso tem Um valor simbólico Para trazer A abundância Do reino Que Jesus Permetia Mas depois Há outro momento Da vida dele Já no final Da vida dele Esta Das botas De caná Com o vinho É no princípio Da vida pública dele Mas no final Da vida dele O grande momento Que é a narrativa De uma refeição Que ele deixa Como memorial Do reino Em que diz Que o seu vinho Que aquele vinho É o sinal Do seu sangue Que vai ser derramado Numa cruz Portanto O vinho Tem um papel importante Também na mensagem De Jesus Exatamente E acabamos Acabamos em beleza Com essa mensagem Que nos deixou aqui Esperemos que Para a próxima Durante este espaço De tempo Tenhamos degustado E uns bons vinhos É sempre agradável Obrigado Obrigado Dr. Manuel da Luz Até à próxima Obrigado Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica De João Figueiras E convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa